Estamos aqui no sítio do seu Miguel Alves e ele nos cedeu uns pés de bambu e nós conseguimos aqui uma grande parceria também com o nosso amigo Fábio Mesquita que não mediu esforço para estar conosco né Fábio? É, gente ó vamos fazer a nossa parte vamos meter a mão na massa e vamos plantar bambu nessas erosões que nós vamos conseguir chegar a um resultado positivo, falou gente? Muito bem, valeu fazer um esporte lá aqui é o nosso amigo Maicon, irmão Miguel Alves Pereira que é o dono do sítio aqui obrigado irmão Miguel então gente hoje, dia 27 eu estive com a equipe pessoal da associação das áreas de erosão aqui de Buritico Pú estivemos no sítio do irmão Miguel onde ele doou várias mudas de bambus para a gente estávamos com uma equipe hoje fazendo o trabalho de colhendo as mudas para se transformar nessas mudas aí que vocês estão vendo agora para ser doada para as pessoas que moram nas áreas de erosões para que a gente possa estar combatendo as erosões no município de Buritico Pú e muito em breve também Buritico Pú se tornando um dos maiores produtores de bambus onde as pessoas vão trabalhar com artesanato e assim também dando fim de vez por todas as erosões que acontecem ao em volta do município de Buritico Pú então quero convidar você você que ama Buritico Pú que gosta de Buritico Pú que junte-se a nós nessa batalha também plantando fazendo as mudas e fazendo a plantação de bambus nos setores que tem os assoreamentos para que a gente venha assim controlar de uma vez por toda esse assoreamento que acontece às voças sorocas essas crateras que acontecem em volta do nosso município a saída é essa o convite está feito a você pai de família mãe de família mulheres crianças jovens e adultos todos que fazem parte do município de Buritico Pú junte-se a nós e vamos fazer uma corrente positiva plantando bambus nessas regiões onde tem as erosões aqui no município de Buritico Pú o convite está feito amanhã a partir das 3 horas nós vamos estar ali na associação bem perto ali do JB fazendo o plantio de várias mudas conto com vocês